Com vocês aqui no palco, venha pra cá, Jean Oliveira! Você tá na final, o palco é seu, a tua banda é banda de rock, pop rock, é isso? Isso, a gente toca rock, mas a gente faz pop rock também, mas é a versão mais assim pra anos 80, flashback, né? Guns N' Roses, Queen, mas a gente também faz uma coisa mais atual, como um Coldplay, né? E além do estilo, você faz o que mais você faz na banda? O que você gostaria de cantar pra gente aqui? Hoje eu vou fazer um flashback pra vocês. Ah, adoro. É a minha praia também. Que música é? É só falar. É A Little Respect. Então vai verão a balada. Clássicos dos anos 80. Bora! Bora! Qualquer sermão. Simbora! I try to discover A little something to make me sweeter Oh baby, refrain From breaking my heart I'm so old in love with you I will be forever blue That give me no reason Why you make me work so hard That give me no, that give me no, that give me no, that give me no, that give me no soul I'll hear you calling Oh baby, please And if I should go to you, that give me no, that give me no love with you Sweetheart I'm sold In love with you I will be Forever blue While Religion or reason Can drive me forsaking This lover Don't tell me now Don't tell me now So I'll hear you Calling Oh baby Please Give little smile To Me I'm sold In love with you I will be Forever blue That's Give me no reason Why you make me work so hard That's Give me no, that's Give me no, that's Give me no, that's Give me no, that's I'll hear you Calling Oh baby Please Give me no, that's Give me no, that's Oh baby G. Oliveira Give me no, that's Give me no, that's Give me no, that's Give me no, that's When the night Is come And the night is dark And the moon Is the only Light will see No I won't Be afraid No I won't Be afraid Just as long And to stand Stand by me So darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Stand by me Stand by me Cheia Oliveira, meu irmão Cara, muito obrigado Pessoal, vai ser punk a final, hein? Mês que vem a gente tá aí pra grande final, beleza, meu irmão? Se Deus quiser, obrigado, gente Siga em frente, Rhodes Brothers, Jean Oliveira Valeu, obrigado, gente